Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal e hoje pessoal eu vou mostrar como montar este barco de Lego. Pera, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, os três motores, o negócio para dirigir, o carinha, aqui é a bandeira, bem legal. Então vamos para o vídeo. Então pessoal, para montar o barco, você vai precisar dessa peça de 10 por 6 e uma peça de 4 por 4 e uma peça de 4 por 2. Aí você vai pegar duas peças dessa e vai encaixar assim. Aí você vai pegar duas peças dessa e vai encaixar aqui. Agora, duas peças dessa de novo, você vai botar assim, assim, daí você encaixa aqui, ó, aqui. Agora, você vai precisar dessa peça aqui. Pera aí. Vocês vão precisar agora de colocar duas peças de 8 por 1 e aqui você já vai colocar duas assim. que já vai juntar essas peças de 6. Hum, deixa eu me ver. Agora é duas de 2. Agora você coloca aqui e coloca as suas peças aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Pegar e encaixar assim. Encaixar aqui também. E a primeira parte do barco tá pronta. Agora, deixa eu desmontar aqui que eu esqueço de desmontar. Tá. Você vai precisar de 4, dessas de 4 por 2 e vai encaixar aqui. Esses dois cantos. Uhum. 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 Agora, vou precisar de... Dessas daqui. Pera aí. Duas dessas daqui. E vai encaixar aqui, ó. Assim, você vai deixar assim. E vai encaixar aqui. Aqui. Aperta. 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 Não. Nossa, eu sou muito burro. Eu botei errado. Não. Essa parte... É. Essa parte fica pra cá, ó. Essa aqui também. Aqui. Agora sim, ó. Agora sim, ó. A gente encaixa aqui. E aqui. Agora sim. Aí. A gente vai precisar de... Pera aí. De pegar as coisas aqui. Uhum. Pera aí. É difícil de separar. Agora a gente vai pegar 3 peças dessa aqui, ó. Vai colocar as duas aqui. E uma dessa aqui de 4. Aqui na frente. E bota essa outra em cima. Vai ficar assim. Aí. Você vai pegar... Deixa eu ver. Aqui, ó. Já volto. Aqui, pessoal. Você vai precisar de... Duas desse. Da mesma cor, né. Porque ela não tinha... Por quê? Na verdade. Na hora que foi desmontar, a peça caiu. Do... Do atrás. Lá. Nesse negócio aqui. Pera aí. Pera aí. Ali, ó. Nesse negócio. Eu não consigo pegar. Eu tinha... Teve que pegar isso aqui. Você vai botar assim, ó. Aqui. Agora dá pra ver o jeito que dá pra botar. Fica feio meu barco, mas... Agora... Deixa. Caiu, caiu. Vamos pegar quatro desses de dois por dois. E colocando assim, ó. Aqui. Agora... Deixa eu pegar aqui a peça. Você vai precisar de uma peça dessa. E outra peça dessa de três por dois. E uma peça dessa aqui. É botar a peça de três por dois aqui. Daí essa peça você vai botar em cima dessa aqui. Você vai virar aqui. E vai colocar aqui. Ficou meio feio desse lado. Deixa eu virar aqui. Ficou um pouquinho melhor, né? Não melhorou muita coisa. Agora você vai virar o seu arco. Se você quiser, você pode colocar umas decoraçãozinhas. Mas eu quero colocar. Mas eu quero colocar. Então eu coloco. Eu tô colocando os negocinhos assim. Pessoal, eu esqueci de avisar aqui. Esse negócio de oito por um precisa colocar. Porque senão, quando você apertar aqui, vai descer para baixo. Negócio aqui. Eu dei o outro aqui. Agora sim, agora sim eu vou terminar de montar aqui. Agora sim, agora vamos para as decoraçãozinhas, né? Pro Lene, pessoal. Pra quem não sabe o que é Lene, é tipo o volantezinho do barco, sabe? Vou ensinar a fazer a cadeira também. Aqui, ó. Você vai precisar de uma dessa aqui que tem um pino só no meio. E uma dessa aqui, ó. Que tem em cima e do lado. Vou colocar aqui. Se precisar de um negócio desse. Colocar nesse pino aqui. Daí, um negócio desse aqui, ó. Vai colocar aqui. Daí, você vai virar aqui. Vai colocar aqui, pessoal. A cadeira, você vai precisar de um negócio de redondo. Ou se você tiver uma cadeira já pronta, você pode pegar. Como eu não tenho, eu fico assim mesmo. Vou colocar minha cadeira aqui. Ok. Agora vamos para a bandeira, né? Bom, pessoal. Você vai precisar dessas duas peças. Ou pode ir juntando um monte dessas daqui, ó. Pra formar essa aqui. Se eu começar certinho, eu coloquei essa aqui. Aí, você vai pegar aqui duas dessas e vai encaixar aqui, ó. Aí, você vai encaixar agora uma dessa desse lado virada pra lá. E outra virada pro outro lado. Daí, você vai encaixar uma sem nada em cima. E de novo, você vai encaixar pro mesmo lado aqui, ó. Aqui, te encaixar. Aqui. Agora, pra não ficar bambiando assim, você vai pegar uma peça dessa e vai encaixar com um negocinho desse. Daí, você vai botar em cima aqui, ó. Daí, eu vou colocar nesse lugar. Pra não ficar caindo pro lado, eu vou botar os negocinho em volta aqui. Também. Não, não, não. Um pouquinho mais pra frente, talvez. É. Um pra frente. E o negócio aqui na frente. O negócio aqui atrás também. Aqui. Aqui. Vai ficar assim. Agora, vou ter que... Não, não. Deixa assim. Agora, vou fazer a bandeira, né. Aqui a bandeira. Você vai precisar de duas de... Deixa eu ver. Dez. Duas de dez por dois. E você vai colocar esses dois negócios de quatro por dois em cima aqui, ó. Aqui. Daí, pro outro, você vai pegar duas de oito. Por dois. Só que eu não tinha outra de oito por dois, daí eu peguei duas dessas aqui. Se você tiver. E eu não tinha outras coisas da mesma cor, daí eu peguei dessa cor aqui também. Aí, você vai pegar seu barco. Pera aí, deixa eu ajeitar a câmera. Aqui, pessoal. Você vai pegar seu barco. Vai encaixar a peça maior aqui, ó. Aqui, ó. Do outro lado também. Daí, pecinha mais pequena. Aqui também. Agora, tem um truquezinho aqui, ó. Pera aí. Vou tentar ajeitar aqui pra vocês verem. Aqui. Vou pegar uma peça dessa aqui. E vai encaixar aqui, ó. Opa. Pera aí. Desencaixou. Encaixar de volta. E aí, aqui também. Você bota bem aqui no finalzinho dessa. E solta... 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 Sobra dois coisinhas. E coloca... Nossa, dei maguejada. Foi aqui, ó. Ele... O outro. Faz a mesma coisa. Aí, você... O que que... Ah, tá. Esse negócio. Vai pegar aqui. Agora... Vai pegar o seu boneco de Lego. Vai fazer ele sentar. Vai levantar as mãozinhas. Vai colocar ele sentado na cadeira. Vai baixar as mãos. E ele vai estar navegando num barco pirata. Ó. Motor. E... É... Morreu. Tá. Aqui. Nosso barco. Se vocês gostaram do vídeo pessoal, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative as notificações. E... Vai lá na descrição do vídeo. E... Vê o nome dos meus amigos que estão lá na descrição. Que eu tenho os meus dois amigos que também tem canal no YouTube. E vai lá ver. Na descrição. Então, até a próxima, pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.